Pessoal, cheguei em Juazeiro, vou tirar a máscara aqui. Estou aqui ao lado desse grande mestre, desse grande músico, uma lenda viva, da nossa música da MPB. Ele que deixou seu legado, sua história. É muito bom a gente ouvir uma boa música do João Gilberto. E aqui estou ao lado dele. Ele já tocou várias, peço até licença aqui a ele. Mas ele está cansado agora. Vou mostrar agora o vaporzinho que está aqui do lado. Mais alguns pontos turísticos aqui da cidade. Vamos embarcar nessa. Eu falei com brincadeira, ele não está cansado. Porque ele agora está aqui vendo suas notas. Melhor a tonalidade para que ele continue a tocar, a cantar. E vamos apreciar que é coisa boa. Saudoso o João Gilberto. Vamos deixar ele aqui à vontade. Ele também nos convida vocês aqui, vim aqui na Alta 2 do Juazeiro. Vim conhecer ele pessoalmente, que é a estalta dele. O João Gilberto tocando sua viola sentado no seu velho banco. Cantando a sua linda melodia. Que é bom demais para quem gosta de uma boa música. De uma bela e linda canção. Então vamos lá gente. Vamos aqui conhecer o vaporzinho. João Gilberto, vamos despedir de você. Muito obrigado. Esperamos umas vezes. Sem a permissão do nosso criador. E agora vamos aqui no vapor. Gente, esse aqui é o antigo vapor. Para quem não conhece. Esse é o vaporzinho. Que trafegava pelas margens do São Francisco. Fazia aí as suas embarcações. No vídeo que eu falava. Lá em Petrolina. Sobre a Ana das Carrancas. E todas as embarcações carregavam a estátua Adriana das Carrancas. Vou mostrar aqui uma para vocês. Olha essa aqui. E os marinheiros aqui estavam. Nas lendas aí. Tinha no velho Chico. Aí eles. Assim diz a história. Não sei nem contar. Aí eles colocavam. Uma carranca. À frente da sua embarcação. Olha só essa criança como é. Que criação. Esse é o vaporzinho. Espero que você esteja gostando aí. Né? Dessa série de vídeos. O casco dele aqui já está furado já, né? Que pena. Deixa eu ver aqui. Cerveja melhor aí. Esse é o... Saldanha Marinha. Marinho, né? É o nome dessa embarcação aqui. O nome que alguém deve ter dado pra ele. Seu capa não dá ou não. O que é que seja aí, né? Essa aqui é a âncora, né? Espero que você esteja custindo aí. Curta mesmo. Pra que possamos valer a pena sempre, né? Muita gratidão da sua gentilidade. Muita gratidão. Por você estar aí com a gente. Está acompanhando esse canal há muito tempo. Você é novato. Obrigado. Seja sócio. É fácil você ser sócio doador. Entra aqui em inscrições aqui, ó. Abaixo. Vai estar aí. Inscreva-se. Filho do Cabrobol. Você vai conhecer mais sobre esse canal. E aí você vai saber como você pode fazer a sua doação. Você vai passando vídeo, playlist, canais associados. Canais que estou curtindo também. É uma boa opção. Gosto. Espero também que você goste. Não está fazendo propaganda em nenhum outro canal. E aí você chega até sobre esse canal. Aí você vai ver um históricozinho lá. Vai ter mais ou menos como você fazer a sua doação. E se inscreva, né? Seu like. Muito obrigado, viu gente? Obrigado mesmo. No vaporzinho de Juazeiro. Me despeço de vocês aqui da Orla 2. Deixando essas imagens dessa relíquia. Dessa grande história. Que navego aí pelo Rio Grande do Rio. Esse nosso São Francisco. Muito demais. Um abraço. Até a próxima. E venha conhecer você também aqui. A nossa Juazeiro. A nossa Petrolinho. Nossos pontos turísticos dessas aí. Obrigado, gente. Estou indo, viu? Beijo.